Boa tarde. Pessoal, hoje eu vou plantar mais sementes de alface. Eu plantei umas no copinho, daqui um dia tá bom mudar, já nasceu. Mas eu quero aumentar mais meu canteiro, né? Aí eu vou samear mais. Só que hoje eu não vou plantar no copinho, não. Vou plantar igual o prato. Eu vou samear no pneu, vou samear no pneu. E é dessa alface crespa, uma delícia, né? A melhor que existe, né? A melhor alface que existe é essa aqui, ó. Pessoal, uma hora eu quero contar, eu quero mostrar pros meus seguidores, eu fazendo crochê. Eu tenho 64 anos, nunca vi na minha vida, só eu fazer desse jeito. É diferente, é um jeito diferente de todo mundo. E eu quero mostrar. Qualquer hora dessas, você quer fazer um vídeo, tá? Lembrei agora, pensei no crochê, falei, vou falar pro meu pessoal. Então, vá lá. Eu vou tá aqui, ó, enchi aqui, ó. Enchi aqui de terra. Tá bem cheia, agora eu vou molhar, bem molhadinho. A terra aqui é dessa cor, pessoal. Viu, minha gente? Terra... Terra vermelha. É, não é terra pretinha, não. É igual lenhumas. Lenhumas é bom demais pra pomar, né? Hortaliço. Essas coisas, mas é terra vermelha. Agora eu vou colocar o adubo que eu fiz. É cinza, mato, folha de mato, calcário, é calcário, é casca de ovo, e esteipo de galinha. Vou colocar. Soquei ele, soquei ele num... Um pau, mas você quer arrumar um pilão uma hora. Só pra fazer adubo, né? Só pra fazer. Se eu arrumar um pau, eu vou ver só um no pau, né? Por aí. Eu sei, eu não tenho um. Vamos fazer um pilão. Pois é, eu mesmo faço ele. Eu vou pôr um fogo nele e compra aquele negócio que eu não sei quanto chama. Vou batendo. Do jeito que meu pai fazia. Meu pai fazia pilão, mãe. Fazia. Se eu achar um pau, eu vou fazer. No fogo dá pra fazer, no carvão, né? Então nós vai atrás desse toco, pra nós fazer o pilão. Foi bastante esperto, pra ficar bem fofinho. Perna. Pode dar uma misturada na terra, né? É. Pra nascer bem viçosa. Crescer rápido, né? É, é. Porque tem muita perna. Aí. Dá uma olhadinha, né? É. Aqui é quento, né, mãe? É, aqui é quento. Já, já nós vai adubar ele. Vou 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 adubar ele. Ii, agora é hora de pregar a semente na minha mão, meu dedo. Essa aqui agora vai embora tudo. Depois compra mais, né? É, vou plantar tudo. É a prega na mão da gente. Eu gosto a minha assim, ó. Eu tenho isso meio aqui, ó. Pera aí. Pequena demais a sementinha, né? É, não tem jeito de pegar de uma a uma, não. Quantos dias pra nascer, senhora, sabe? Vai. Ah, uns três, quatro dias pra nós sermos. Semente boa, tá? Acho que é boa. Ela tem que nascer viciosa, tá? A muda fica boa. Se eu plantar muito, não. Pra tampar muito, não, tá? A água vai tampando, sabe? Uhum. Tem que molhar bem levezinho, que não é... Entrar. Pronto. Isso aqui já era. Agora eu vou comprar mais. Não sei se eu comprei. Vou pegar um adubo aqui. Agora eu vou adubar. O coento. O coento. O coento que eu fiz já acabou. Vou fazer mais, hein? Agora eu coento. O coento. Capinar ele. Vou coento. Opa. Ixi. Devagar. Esse estalo. Tem uns talos aí no meio. Tem. Aí tá pro desce, né? Pro desce todo. Virando adubo. É. Vai pôr pra ficar fofinho, né? Uhum. Tem que apinar. Não pode deixar o mato, não. Porque o mato puxa. Tirar a força da pranta. O adubo que vai pra pranta vai pro mato. Ele puxa, sabe? Então a gente tem que apinar. E lá bafa a pranta também, né? É. E ele puxa. Amarela as prantas. Puxa toda a vitamina que vai pra pranta. Ele tem que apinar. Deixar sempre limpinho. Quando tá pequeno assim, é difícil. Mas é de jeitinho de capir sem estragar ele. Agora aqui teve uma falha, ó. Sementinha que era ruim, né? É. Sertei, né? Aqui ela tava velha. Mas como tem aqui... Tem mais semente não pra prantar aí? Mais semente? Tem, mas vai ficar muito desigual. Então deixa isso daí, né? Pra colher, mas planta mais. Não. Tem jeito de mudar, né? Mas na hora, Deus. Nem sente, ó. Aqui assim tão as moitinhas, né? Ó. Aqui dá conta. É. Ficou brissoso, né? Aqui, ó. Ficou bom, né? Tá vendo? Uhum. Então aqui pra arrancar. Não sei. Não sei. De jeito, vem duas mãos. Pra plantar mais um aqui, mãe, ó. Ó, essa aqui, ó. Um aqui e outro ali. Aqui, ó. Ficou uns pezinhos aqui soltos, tá? Vou pegar. Vou pegar ele. Tá macio, né? Os pardalzinhos. Achou o pé de manga pra morar agora, tá? Todo dia nessa hora eles começam a piar. É. É. Tem um pézinho. É, bom. Vamos pra outra aí. Esse aqui, ele tá... Esse aí. Esse aqui tá brissoso, ó. Assim, no fim, tá? Uhum. É. Um. Tá. Pode ir muito, não, na raiz? Muito em cima da raiz. É, porque ele tem cinza. Não tem problema, não. É muito bom. A gente tem que colocar com cuidado, né? E a água vai descer nele, tomando conta da terra. Aí, ó. Agora eu terminei de colocar adubo e esterco, né? Agora eu vou molhar. Opa! Gosto que molhe, porque suja a terra. Pronto. Daqui a pouco molho mais um pouco. E esse é o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Tchau. Se inscreve no canal. Um grande abraço para cada um. Se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Faça comentário. É muito importante para o canal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.